Nossa, que... Caraca, que susto, velho. Que isso? Caraca, velho. Vou parar aí, começando aqui mais um vídeo de Ark e Freeman. E eu estou aqui... Desmaiado. Sacanagem. Mas deixa o like, se quiser, compartilha e comenta. E... Caraca, velho. Vou te salvar, eu vou te salvar. A Fiona te desmaiou, como assim? Sacanagem, né? É, ela é tóxica, né? Daí ela dá um tiro pela boca, assim. É tenso. Caraca, velho. Sacanagem, tá. Mas bora lá, tem que levantar aqui. Porque hoje tá corrido demais, hein? Quero fazer várias coisas top aqui, hein? Vamos, finalmente, automatizar um pouco essa base, hein? Eu quero... Eita! Não tô conseguindo subir aí, velho. Ô, personagem, acorda aí. Caraca, agora eu tô em primeira pessoa. Tá, falta um pouco acordar, hein? Eu só não acordei você porque eu não consigo subir antes de estar. Só por aí. Ah, lá, caiu. Caraca. Sobe. Nossa. Boa, acordei, acordei. Nossa, valeu, Al. Tá, bora lá, hein? Então, eu quero fazer esse sistema aqui, hein? É... Farmer? Alguma coisa do tipo o nome dele? Deixa eu ver. Esse aqui. S-Miles Fiber. Quero automatic. Como que é o nome daquele carinha, hein? Foi... Item Collector. Item Collector. Esse mesmo. É bom, hein? É, esse aqui. Eu não quero... Vamos ver. É... 250 metal, couro e pasta de cimento. Cimento natural, hein? Vamos pegar tudo aqui. Vamos ver se eu tenho. Acho que eu tenho tudo, hein? Ah! Metal... Não, não, não tô... Caraca, velho. Eu tenho tudo perdido aqui. Light Construz de Table. Ah, mesmo... Ah, vou pegar aqui, hein? Pega tudo aqui. Show de bola. Desmarca tudo. Quero só esse daqui, hein? Show de bola. Pega. Cimento natural. Hum, tá em falta. Cimento natural, hein? Precisar eu tenho um pouquinho, né? É, nem você tem. Não, senhor. Ah, já entendi. Caraca. E aí? Show de bola, hein? Beleza, eu peguei tudo aqui. Caraca, cadê? Aqui, ó. Farmer, beleza. Eu movi tudo aqui pra mesa. Ah, aqui tinha um monte já. O que que eu tô viajando? Ué, cadê o couro que eu tinha pego? Caraca, o couro tá sumindo. É, o couro tá invisível. Tá indo por além, o couro. Tem espaço na mesa? Tem espaço. Ah, eu vou pegar aqui na mesa. Beleza, esse mais farmer. As é, item collector. Show de bola. Agora vamos fazer um farmer, hein? Vamos deixar ele a perder a plantação. Um couro peludo, só falta isso, hein? Oi. O couro tava aqui, ó, no bicho. Caraca, tá vindo pra ele. Tá vindo pro Charles? Que viagem. Nossa. Vou botar aqui na mesa. Nossa, e faltava 20 couro peludo. Caraca, faltou 20 só couro peludo. Caraca, e agora? Sacanagem. E agora? Vamos matar o Mamute. É, vamos ter que ir lá matar o Mamute, né? Fazer o quê? Mamute? Vamos ver se aguenta, cara. Quer dizer, nossa, tem nada a ver. Rodolfo, eu vou com o Rodolfo ali rapidão. E aí? Consegue me acompanhar com o Rodolfo? Não, mas... Eu vou correndo mesmo, hein? Tá. Caraca, esse estouro muito bom. Cara, esse aqui é surrealmente rápido, cara. Olha isso. Eu preciso tomar um Rodolfo. Aham, cara. O Rodolfo aqui é o Rodolfo. Ninguém ganha do Rodolfo. Eu nem vou aí, velho. Tô muito pra trás. Tá bom. Deixa eu ver. Cadê o Zamute? Tinha uns bichos peludos aqui, cara. Que grupava. Eu não tô vendo agora. Que pena, velho. Ah, peguei aqui, velho. Acabei de matar um... Boa! Peguei 80. Caraca. Batei um xalicotério aqui. Batei mais xalicotério aqui. Voltei pra base, então. Oi! Que isso? Eita, olha você. Tá vendo? Deu uma explosão gigante aqui. Nossa. Cuidado. Nossa, saí dali, velho. Bom, precisava pouquinho, né? Pouquinho. Precisava de 20 só. Tá ótimo já. Bicho que drop... Olha um drop vermelho. Só um pouquinho. Um drop vermelho que não tem ninguém. Caraca. Caraca, é raridade isso, hein? Chega aí. Vamos dividir. Ah, só veio coisa ruim. Mas olha que ruim que esse drop, ó. Só veio flash e... Ah, tô vendo. Sério? Eu só vi isso? E elemento shard, só. Nossa. Não, ele veio ruim mesmo, hein? Tá cagado. Ó, vou colocar o coro peludo aqui no Rudolf. Valeu. Bora lá. Tá no grifinho. Aê. Então, aê. Eu sei que você quer dar um estalo mortal. Aê, foi. Vai. Caraca. Olha isso. É muito fácil. Cheguei. Nossa, cara. Com um nitro só. Como assim? Véio, não carregou nada. Aê, show de bola. Muito movimento rápido, cara. Nossa. Aê, cheguei. Coro peludo nas minhas mãos. Minha natural. Coro normal. Ah, eu nem preciso de coro normal. Farmer. Cadê você? Farmer. Farmer. Não, deixa eu... Coro peludo aqui, meu bicho. O Rodolfo. Eu tô empolgado. Deixa eu ir no Rodolfo, Coro peludo. Aê. Um pouco mais automatizado. Ok. Esse carinha vai ficar aqui fora. Vai ficar bem aqui, ó. Não. Um pouco mais no centro da cidade. Caraca, quem passar de noite vai levar um susto. Vai, né? Caraca, ô, ele tá morto? Como vai pra ele funcionar? Tem que colocar propelente. Aí. Eu tenho aqui, ó, personal. Ó, boa, valeu. Caraca. Aí, nossa, agora tá funcionando, hein? Ele tá vivo. Criou vida. Quanto que ele gasta? Ele gasta? Cara, ele é bem econômico. Boa. Ele deve gastar um por dia. Caraca, hein? Mas o propelente você acha em drop ruim. É fácil, né? Uhum. É. E agora tamo com o S mais Farmer aqui também. Bora colocar ele ali, hein? O fazendeiro. Bora colocar o fazendeiro aqui. perto da plantação, porque aqui vai ser uma baita defuntação, hein? Vou colocar bem aqui na casa do fazendeiro mesmo. Ele bola. E aí, fazendeiro? Ele é a mesma coisa que o outro lá? Ah, eu tenho propelente também. Eu acho que esse daí é mel. Não. É que é calien soup. Ih, rapaz. Ah, que que isso? O sopa dele. Eu não faço ideia. Esse caldeirão aí você pode deixar perto do negócio de água aqui. Daí você faz os sopas nele. Caraca, ele faz na mão mesmo? Faz na mão, né? Top. Quero ver. Caldron. Acho que eu posso fazer ele já, hein? Deixa eu ver. Aqui, acho que falta... Nossa, falta tudo. Como assim? Caraca. Pedra, silix e palha. Aqui, beleza. Bora fazer, hein? Deixa eu ver. Caldron, caldron, caldron. Ih, não posso fazer? Ah, preciso mais pedra. Ah, agora eu posso, hein? Fica de bola. Agora vou fazer dois. Esse aqui eu vou fazer já. Vai ser excelente. Vai gasolina? Caraca. Show de bola. Tá difícil, hein? Fazer as coisas. Então, né? Nossa. Ah, vai dar uma automatizada legal aqui na base, hein? Vai ser outro nível. Nossa. Não, esse farmer aqui é muito trabalhador. Ele é top, né? Nossa, cara. E agora? Nossa, dá pra colocar na janela? Caraca, que massa. Que viagem é essa. É muita viajada. Calma, eu vou encolher ele aqui. É, tem que ligar um cano nele. Nossa, eu vou colocar no cano então. Caraca, o que é que tá funcionando aqui a coisa? Tá irrigado? Ah, irrigado tá falando ali, hein? Olha, eu trouxe aqui os estimulantes, se quiser fazer a paradinha, a sopa lá. Nossa, ele faz kibble normal. Que legal, cara. Ele faz todos os kibbles. Muito bola, cara. Olha a sopa ali, ó. É, onde que é? Consumir esses alimentos. Guisado de enturo. Caldo de cana. Sopa caliente. É esse? É esse aí. Onde tem isso? Nossa. Ama berry. Nossa, já tem tudo aqui. Tinto berry, major berry, ama berry. Eu preciso. Eu fui em alimentos produzidos. Nossa, esse aqui é muito louco, hein? Alimentar o focal. Caraca, velho. Sopa de Lázaro. Ah, que faz as coisas de... Precisa do documento lá, da receita. Isso, aham. Então, sopa caliente. Ama berry, major berry, tinto berry. Ah, eu tô pesado, cara. Pega o bichão aí pra farmar as frutas aí, ó. Oh, boa ideia, né? Tá, mas eu já vou farmar. Eu vou colocar só essa coisinha aqui, hein? Eu vou fazer esse teino aqui. Hum, será que faço aqui? Não, vou fazer um pouco mais pra frente. Não, vou fazer aqui mesmo. Vai ficar bem aqui, ó. Coloca aí. Eita. Vai ficar perfeito, hein? Olha. Esse aqui é top. Esse aqui vai trabalhar 24 horas para gerar. Pedro. Petróleo Obsidian. Nossa. Aí, valeu, cara. Me leva pra lá, hein? Pra onde? Pro... Pra um baú próximo. O lugar pra guardar a coisa. Valeu pela carona. Caraca. Nossa. Pula. Aí, show de bola. Vou pegar um monstro aqui. Ele já tava no meu inventário. Eu nem vi, eu nem vi. Monstro, saia da jaula. Esse mega-téreo aqui, hein? De um dino pra farmar frutas, hein? Nossa. Aí, show de bola. A berry temos. Vem. Vou ficar dando um zoom aqui. Parece de festa, velho. Show de bola. Ó, meu berry, meu joe berry. O guia-tob berry adquirida com sucesso. Peguei até azul berry ali. Vai que ele fala que é do nada. Goma até tudo. Consumíveis, alimentos produzidos. E... Sopa caliente. Como que faz? Ele precisa prender? Vem, Apolo. Ele precisa colocar fogo nesse caldeirão. E agora? Como vai? Coloca uma madeira. Madeira aí, tem? Ah, ele puxa também? Caraca, funciona, hein? Nossa. Madeira. Do Rodolfo mesmo, hein? Tem que cozinhar agora. Aqui, acender fogo. Caraca, sopa caliente. Caraca, o caldeirão do bruxo, hein? Olha lá. É, né? Pô, que top. Vamos fazer o máximo que der, hein? Porém que ele pega um pouco, né? Duas. Nossa, ele demora. Caraca, o tanto que demora. Caraca, é mesmo. Como assim? Olha lá. Prove disso. Beleza. E aí, como que tá já? Ah, tá quase terminando lá, hein? Show de bola. Tá, é rapidinho. É, eu tô com várias coisas aqui no meu inventário. Ah, ele fez aqui, ó. Bora pegar. E aí, carinha? Você toma sopa caliente, então, né? Ih, não toma não, cara. Ah, não é isso? Tô de brincadeira. Ah, mas tá falando aqui. Toma. Beleza, então. Descobrimos coisas ruins, coisas boas. Só que eu acho que foi mais ruim que boa, hein? Foi mais boa que ruim. Ok, precisamos de metal. Muito metal, muito metal mesmo. Sorte que eu tenho mais de 3 mil aqui, então tá ali boa. Aí. Ah, já vou falar, né? Vamos ter que fazer lá o gerador tech. Porque o bicho ali, ele come a sopa normal, que não é do mod. Sacanagem, hein? Caraca. Tá. Sorte que a gente aprendeu o gerador tech, né? Hum, só que a gente pode fazer o gerador tech, na verdade? É, eu posso fazer, só que acho que isso faz no... No... Replicador tech, né? É, eu ia ter que pedir pra alguém. Nossa. Caraca, mais coisas ruins que boas. É, agora é mais ruim ainda. Sacanagem. Então, beleza. Voltamos aqui, conseguimos aqui fazer aqui o bicho com a ajuda de alguém. Do Willy. Caraca, velho. Vamos colocar... Ah, vou colocar lá em cima mesmo. Vai ficar uma bola ali em cima. Acho que pega aqui, né? Vou colocar o mais perto possível do negócio aqui. Vai pegar todos os trabalhadores. Ah, não vou colocar aqui embaixo. Ah, nem sei. Trabalhador. Eu tô desempregado. Show de bola, cara. Agora é só colocar o elemento, que não é problema pra mim. Show de bola. Caraca, deslumido. É. Ok, eu vou aumentar o raio aqui um pouco. Como que tá? Será que tá pegando já? Deixa eu ver... Ainda não. E agora tá pegando? Agora tá. Acho que deve estar pegando. Tá na minha base. Agora pegou. Caraca. Show de bola. Tá funcionando? Tá energizado. Agora sim, hein? Show muito bom, cara. E aí, tá trabalhando, carinha? Ele tá vivo? Ele tá vivo, velho. Ah, agora sim. Ele tá vivo. Aí, ó. Ele se mexe agora, ó. Ô, louco. Será que o que ele faz, hein? Cara, ele recolhe fertilizante e distribui nos crops. Só isso? Caraca. Eu pensei que ele recolhia as plantas. Eu pensei que ele colocava direto na geladeira. Não, não. Daí você precisa de outro. Tem um que chama... Ele é o Gardener. Pesquisa aí. Faz ele. Pô, esse é top, hein? Ele é fácil de fazer? Ele vai pro couro peludo, só. Nossa, esse Gardener. Ah, eu já tinha aprendido. Achei. É, eu preciso só de couro peludo e passamento. Aqui, ó. Show de bola. Bora fazer. Cadê o Gardener? Aqui. Então, esse que é o cara. É o cara. Ah, é a mulher. Esse que é a mulher, hein? O louco. Olha, tem cabelo verde. Ou é um boné. Acho que é um boné. Você vai colocar aí? Ah, eu vou colocar aqui, ó. Vamos ver. Vai colocar... Aqui vai ficar as coisas. Vou colocar bem aqui, ó. De frente... Não, de frente pra cá. Tá show de bola, hein? Ah, é um boné verde. Caraca, hein? Olha só. E agora? Ah, eu acho que não, hein? É, tá estragado. Calma aí, eu vou ter que... Vou deixar um pouquinho pra lá. Então, né? Ó, aqui pega. Caraca, ele tá vivo agora? Tá vivo? Tá vivo, tá se mexendo. Tá vivo. E aí, mulher? E aí, mulher? Tá funcionando, né? Por favor, fala que tá funcionando. Tem que funcionar, né? Ah, então vai ficar esses dois, hein? Base tá semi mais automatizada. Caraca, essas coisas. Ô, louco, ele pegou alguma coisa aqui, hein? Ah, mas não, esse. Não pegou nada. É o propulente que tá fazendo funcionar. Dá pra tirar o propulente agora, né? Ah, mas fica aí, fica aí. Show de bola. Mas, enfim, agora sim, cara. Bora lá atrás de um bicho. Cara, eu tô querendo tomar ele faz tempo, hein? É pra brincar mesmo. Cara, esse bichinho é show de bola. Ele não tem, não é que é o original? É o mod? Não show de bola, cara. Bora lá, bora lá. Voltamos. Ih, bora que eu tô com já duas ações aqui do Estigmolog, que eu tinha pego antes já. Eu tinha pego antes, não. Eu tinha feito antes, né? Pra tomar outro bicho aí. Show de bola, feio, bom. Aí, vamos lá, cara. Infelizmente, o bicho morreu, cara. O Rodolfo morreu. Não, velho. Acho que eu não filmei essa parte. Sacanagem, sacanagem. O Rodolfo morreu, cara. Agora só tô com o Pegasus aqui. Cara, sem o Rodolfo eu não sou nada. Sacanagem. Não, eu vou ter que usar o Pegasus por enquanto, hein? Pegasus divino? Vamos lá, hein? Pelo menos o Pegasus é forte, né? Ele é rapidinho. Show de bola, cara. E aí, beleza? Vamos dar uma passeada por aí. Se não me engano, o Rodolfo, ele fica pra lá, cara. Eu já vi bastante Estigmolog. Estigmolog, nossa, o Rodolfo não, Estigmolog. Eu vi bastante Molog perto da floresta, lá ainda, Redwood. Mas pro lado, caraca, tem um... Tem um Hextech aqui. Ah, é bem normal esse Hextech, caraca, velho. Aquele que fosse um Hextech Fable, hein? Caraca, tá aí já? Nossa, bom. É, tô pra aqui já. Hoje ainda é Hextech Fable. Eu upei full velocidade no Ike Charns aqui. Caraca, é perfeito, né? Ficou muito bom. Cara, se eu tivesse com o Rodolfo eu já tava aí. Sacanagem. Cara, o Rodolfo faz toda a diferença na vida. Eu vou ter que procurar um aí pelo mapa. Um level bem alto pra poder upar mais velocidade. É, fazer o quê? Opa, achei aqui um Tóxique. Opa, o louco, achou? Um Tóxique? Caraca. Eu tô levando a Ração Fable. Um K de Torpor só? Nossa. É, o Tóxique é fraquinho, né? Ah, é. É, é o fraco, o primeiro level de bicho diferente, né? E é. Level 15, então. Acho que um K de Torpor tá certo. E bora, já chego aí, então, hein? Então, beleza. Cheguei aqui, né? No lugar em que eu vi uns Estigmolog pela última vez. Vamos ver se tem aqui. Caraca, eu tô procurando aqui. E eu dei um passado, não vi nenhum ainda. E esse lugar é bem de boa, cara. Eu vi. Nossa, eu tô curtindo demais. Porque ele é reto, né? Não é torto, assim. Ele é bem plano, bem suave até. O problema é que aqui do lado, literalmente, tem uns bichos, velho. Tem uns bichos não muito legais. Eu já vi Indominus aqui, hein? Caraca. Essa região tem muita tranqueira. É, essa aqui é uma região muito zoada mesmo. Caraca, velho. Olha o Primal Tech Terceratops. Nossa, esse daí é muito top. Eu vou fazer ele, cara. Eu vou fazer esse carinha, hein? Show de bola. Eita, tem um bicho aqui. Opa! Acho que achei, hein? Nossa, perfeito. Acho que achei. Caraca, boa, 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 boa. Olha aí, onde você tá, mais ou menos? Eu tô do lado da caveira lá. Nossa, 10K. Se você for não matar, eu achei que eu ia morar. Eu vou matar ele se eu dar uma coiceada aqui do bicho. Você vai derrubar com o bicho? Não, não. Eu vou derrubar na arma. É, eu ia tentar ir roubar com o bicho aqui, né? Mas eu vou na arma mesmo, hein? É, é X aqui. Perdei errado. Nossa, o cavalo quase empinou, velho. Nossa, que... Caraca, que susto, velho. Que isso? Caraca, menino. 40 mil? É, o cavalinho tá com o homem, hein? Nossa. É, eu acho que você mata ele sim, ó. Agora eu que eu vi ele aqui, ó. Aham. É, que ele dá 10 mil torpor a coiceado do cavalo aqui. Aham. Tá. Ah, ele não é agressivo, sim. Ah, ele é agressivo, sim. Ele é agressivo. Sabe aqui. Errei. Caraca, desmaia. Desmaiou, beleza. Boa, aí sim. Show de bola, cara. Eita, susto. O bichinho, cara. Ok, beleza. Um Fable. Fable Stigmolog. Caraca, velho. O macho, top demais. Level 130. É, uma ração, se não me engano, hein? Eu vou jogar uma ração aqui, vai. Não, eu vou jogar duas. Domou. Ah, tira outra, tira outra. Ele vai comer, ele vai comer. Aí, eu consegui pegar. Show de bola, cara. É, põe uma cela pra montar. Stigmolog. Esse carinha tava falando pra domar, né? Porque ele é mod, né? Ele não tem no arco normal o Stigmolog. Só tem o Pachinossauro. É o primo dele, né? É o primo, é. Igualzinho. Igualzinho. E eu queria que tivesse aquele lá. Como que é o nome daquele lá que você tinha falado agora há pouco? Nossa, o... Eu falei? Pachinossauro? Pachinossauro. Caraca, aquele que tem no Jurassic World Evolution. No comecinho. Dracorex. Queria que tivesse Dracorex aqui, hein? Caraca. Tá, é. Como que se escreve o nome dele? É outro primo dele. Cheio de primo. Tilacolel. Tilacolel. Acho que é assim se escreve o nome dele. É, aqui, ó. Alpha Fable. E tem aqui que tem? Ah, é Toxic. Mas é nível 135. Tem dois aqui, ó. Tá cheio aqui, caraca, velho. Então, aqui tem um monte. Tem um Toxic 90. Olha o outro, ali, ó. Nossa, o bicho desmaiado. Ah, Fable 145 ali, velho. Caraca, velho. Perfeito. Ó, uma ração, doma, doma. Uma ração só. Nossa, uns mosquitão aí, velho. Socorro. Sai, meu cavalo ficou lá. Toma aí, eu vou domar ele também, então, hein? Toma aí, esse é perfeito. Qual que é o nível desse aí que você pegou? É, ele é de 130, né? Acho que se não me engano. Caraca, velho. Cheguei logo e matou o bicho aqui. Matou a fiel, né? Sim, deu passivo aqui, velho. Como assim? Olha os tóxicos aqui. Esses tóxicos eu vou matar. Caraca, meu. Caraca, cuidado, hein? Esse aqui é o tóxico, né? É, mas tem outro aí, ó. Cadê? Cadê o outro que eu vi? Esse bicho tá desmaiado aqui. Cadê aquele feio? Eu vi ele por aqui também. Ele tava no cantinho. Aqui, aqui, aqui. Aqui, ó. Show de bola. Aí, beleza. Só dois tiros, hein? Sai daqui, velho. Tem um mosquito tarado. Sai, cara. Aí, ó. Um jeito de matar mosquito. Show de bola, cara. Quando você for fazer esse negócio do cavalo, vá nos rios, cara. E vá no lugar que tem bastante mosquito. Não importa o level do bicho que você vai matar. Só importa matar. Bom que sobrou aqui, ó. Uhul, ele vai comer já, né? É possível. É 245. Cara, acho que ele é mais bonito que o outro. Porque esse aqui é meio azul com rosa. Esse aqui é vermelho com rosa, né? Macho e fêmea? Ô, louco. Aí sim, hein? Um casal? Um casal. É o tamanho do ouço aqui. Oi. Nossa. Oi. O que tem? Oi. Um megalossauro. Um megalossauro? Caraca, esse bicho é muito difícil de ver, né? Ele só tem no aberration, né? Ele tava dormindo aqui. Eu achei que era um ninho. Caraca, olha. Tô vendo. E é um alfa. Legal. Nossa, que massa. Ô, louco. Dá pra domar, velho. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Mais um? Por quê? Cara, tem um bicho que tem um bufão mesoptecos. Não sei se tá vendo aqui, ó. Que bonitinho, cara. É esse aí que eu quero domar, esse pequenininho. Aham, esse daí é muito top, velho. É bem esse aí. Opa, domou lá, hein? Caraca, perfeito. Dois de homolog. Muito show de bola, cara. Esse bichinho aqui é show de bola. Eu quero muito testar ele, hein? Ô, eu vou querer tirar um ovo desse aqui, hein? Desse casal, hein? Aham, né? Vamos guardar ele aqui rapidão. Bora voltar pra casa. Quero fazer uma cela rapidão, hein? É bem facinho fazer a cela dele. Bora. Ô, Cavalo. Chega, fica certo. Beleza, a fable... Ah, a cela. Ah, é. A cela do estigmolog aqui faz com madeira, couro e... Couro, quer dizer, couro ou fable. Porque eu preciso só de madeira, porque o resto eu tenho, hein? Ah, cara, eu esqueço dessa opção, velho. Dessa super e magnífica opção. Vou puxar os itens. Nossa, cara. Foi boa. Acho que agora dá pra fazer a cela, hein? Cicelos. Fable. Aqui, ó. Fica de bola, cara. Esse bichinho é muito bom. Aqui. Ah, velho, não pegou. Não pegou. Vindo aí pra ver, hein? Uhum. Chega mais, hein? É, esse aqui, ó. Eu vou testar na fêmea. Coloca aí. Você quer uma notícia boa e uma ruim? Pode falar as luzes. A notícia boa é que a jardineira tá trabalhando aqui. Boa? Boa. Ela tá coletando. E é. Ó, esse é top, hein? Eu tô preso. Caraca, velho. Ah, escutou o barulho do Megatari? Não escutei. Cara, é o do Demogorgon lá do Extreme Things, com certeza. E ela tá trabalhando? Tá trabalhando. Olha só, ela pega a semente, ela pega as coisas aqui. Top. Mas ela tá replantando também? Não, mas se manter fertilizado, ele sempre vai nascer. Ah, sempre? Caraca, eu não sabia? Aham. Eu preciso ficar colocando a semente. Top. E o carinha aqui, hein? E quer saber a notícia ruim? Ou não? Ah, pode falar a notícia ruim. Não, não é tão ruim assim. É que ela tá pegando da minha plantação também. Mas eu venho aqui, daí eu pego daqui, ó. Caraca. Que é tudo unificado. Tudo unificado, né? É que somos um mismo. Tá bom. É. Eu vou... Tá, eu tô de boa. Mas esse farm aqui, ele não faz nada? Cara, ele distribui o fertilizante. Você vem e coloca o fertilizante aqui, tudo aqui. Ó, colocar um cocôzinho ali, ó. Coloquei ali, ó. Ah, mas ele tem que colocar o fertilizante nele para ele trabalhar? Eu acho que se tiver, por exemplo, alguma criatura que produza alguma coisa, ele pega e já transfere, entendeu? Entendi. Ah, então ele é swap, hein? Ah, mas tá bom. Acho que ele tá colocando, na verdade, porque... Ele pega o fertilizante do besouro e joga direto. Ah, só do besouro? E do compost bin também, que é aquela caixa de compostagem. Acho que eu vou tirar esse carinha daqui e vou colocar ele mais perto daí, então, hein? Cara, tem alguma coisa pegando o fogo? Ah, que susto. Vai ficar bem aqui, ó, na frente. Ah, aqui ele deve trabalhar, né? Sim. Nervizado, tá nervizado já, hein? Ah, que susto, cara? Trabalha. Que susto, velho. Ele bola aqui, ó. Pega aqui e coloca aqui. Show de bola, cara. Tá funcionando. Mas, então, foi esse o vídeo. Então, deixa o like, se inscreve, compartilha e comenta. Conseguimos aqui os estigmologues. Uma fêmea, uma macho, show de bola, feia e boa, né? O bichinho top aí, cara. Muito massa. Automatizamos quase 100% a base aqui. Tá muito suave agora pras coisas, né? A plantação, questão aqui do fertilizante. Show de bola, cara. O ovo tá lá pra dentro, mas agora, com a garagem dos dinos, né? O estacionamento, conseguimos deixar os dinossauros mais pra fora. Quer dizer, temos que terminar, né? Daí vamos sim conseguir colocar. A gente vai fazer um murão aqui, show de bola. Cara, que susto, velho. Será que ele consegue matar esse bicho? Ele é que nem o Pac, né? Na investida. Você consegue dar torpor? Oh, ele deu torpor. Caraca, hein? Show de bola. Olha lá. 400 torpor, isso aumenta nada, ele leva, né? Muito show de bola, cara. É. Olha, vai derrubar o estego aqui. Nossa. Cara, muito top, velho. Mas então, tchau, falou e até mais.